Ontem mais um capítulo importante foi marcado, nesta saga que são as eleições, marcadas por um cenário de desconfiança e tensões. Desta vez o Conselho Constitucional, CC, tomou e enviou um pedido ao CNA para apresentar os documentos verdadeiros para que possa validar os resultados das eleições gerais de 2024. Ou seja, a CNA está cada vez mais apertada para apresentar os editais de apuramento parcial das mesas de votação e de apuramento intermédio das comissões distritais e municipais de sete províncias, Maputo, Gaza, Inhambane, TT, Zambésia, Nampula e a cidade de Maputo. Ou seja, segundo o despacho assinado ontem, dia 30 de outubro de 2024, o Conselho Constitucional pede ao CNA que compartilhe todas as atas para poder provar a vitória dada ao candidato Daniel Chapo no dia 24 de outubro de 2024. Serão esses os primeiros passos para que a verdade apareça, ou iremos ver as irregularidades e o clima político ficar mais tenso, lembrando que as próximas ações do CNI podem ser importantes para estabelecer o verdadeiro vencedor das eleições. E para acalmar o clima político que tem se tornado cada vez mais conturbado em Moçambique. Pelo artigo 48 da lei e pelo artigo 48 da lei orgânica do Conselho Constitucional, os documentos solicitados devem ser entregues dentro de um prazo de até oito dias. A notificação foi realizada no mesmo dia pelo escrivão Mucucerima João, comunicando à CNI que é preciso cumprir essa solicitação para validar os resultados das eleições presidenciais, legislativas e das assembleias provinciais. A exigência do Conselho Constitucional vem após o CNI ter anunciado a vitória do partido do Frelimo e o seu candidato, Daniel Chapo, mas todos os moçambicanos sabem que o verdadeiro vencedor é o popular candidato da oposição, Venâncio Mondlani, o que levou a manifestações de alcance nunca vistos no país. E caso a CNI não avance com o pedido manifestado pelo CC, é previsto que testemunhamos uma reação de grandes proporções. Neste cenário, o povo espera que essa decisão traga alívio e sejam os primeiros passos para a transparência eleitoral, por outro lado, é esperado que com esse pedido a CNI abra caminho para instituir o verdadeiro vencedor das eleições. Ou seja, a CNI entregando os documentos para análise detalhada das actas e validar os documentos irá validar o verdadeiro vencedor das eleições de 2024. Mas muitos estão preocupados que caso não sejam apresentados os documentos originais, e esses sejam manipulados, o país poderá cair sobre uma estabilidade que as que tem enfrentado nos últimos dias. Contudo, está é uma etapa muito decisiva para trazer a transparência dos resultados eleitorais e para aliviar a estabilidade política de Moçambique, já que as decisões tomadas pelo CC podem acalmar os ânimos dos que consideram injustiçados.